Iara, significado e origem do nome, tem origem no indígena, tupi, é um nome símbolo de identidade nacional, significa senhora das águas, beleza das águas, no folclore indígena ela é uma sereia que vive entre os rios Amazonas e seus afluentes, é sensível e cooperativa, é idealista e prudente, é emotiva, corajosa e discreta.